O presidente Dilma Rousseff inaugurou agora há pouco no Paraguai uma nova linha de transmissão na hidrelétrica de Itaipu. Ela deverá ser usada para ampliar o consumo de energia por parte do Paraguai em 1.200 megawatts, o que equivale à demanda dos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e Tocantins juntos. Cada vez mais próximos é a integração energética e de infraestrutura entre dois vizinhos sul-americanos. De um lado, da fronteira, o Brasil, e do outro, o Paraguai. Os dois chefes de Estado, a presidenta Dilma Rousseff e o presidente Horácio Cartes, fizeram questão de participar da inauguração da linha de transmissão de 500 kV entre a Itaipu Binacional e a estação de Vila Reis, cidade da região metropolitana de Assunção. O investimento de 320 milhões de dólares foi financiado pelo governo brasileiro por meio do FOSEN, o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul. O Paraguai deu uma contrapartida de 15% desse valor. No começo deste mês, o sistema precisou ser testado e os paraguaios já passaram a ser beneficiados. Agora, a linha de transmissão entre a Itaipu Binacional e a estação de Vila Reis, cidade que fica na região metropolitana de Assunção, entra definitivamente em operação. A energia que vai ser transportada por 348 quilômetros de cabos e 729 torres vai beneficiar os 3 milhões de habitantes que vivem na capital do país. Além da luz na Casa dos Paraguaios, os governos do Brasil e do Paraguai esperam que o novo sistema possa dinamizar a economia do país a partir do aumento da capacidade energética para a indústria e o comércio. A expectativa é que, aos poucos, o Paraguai utilize os 1.200 megawatts disponíveis. Com essa visão de integração sul-sul, baseada não na exploração de uns pelos outros, mas baseada no interesse recíproco, na responsabilidade compartilhada e na integração de nossos países, é que alcançaremos nosso objetivo maior, nosso objetivo conjunto, a promoção do desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida de nossas populações. Durante o evento, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a construção de várias obras de infraestrutura que beneficiam os dois países, como a segunda ponte sobre o rio Paraná entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco. Ela que vai melhorar o transporte de cargas e o escoamento das exportações do Paraguai.